Olá, meus amores! Então, agora, nós iremos fazer a nossa correção da avaliação de matemática, beleza? Então, fiquem atentos que a Tia Mônica vai fazer a correção aí juntinho com vocês. Então, vamos lá, meus amores, para a nossa avaliação de matemática, né? Então, veja bem a primeira questão, valendo um ponto. Marque a opção em que todos os homens representam figuras planas. Então, vamos lá. Quadrado é uma figura plana? Sim, Tia Mônica. Triângulo, sim. E a esfera? Não, a esfera é um sólido geométrico, né? Então, essa questão não pode ser, porque tem essa aqui que é um sólido geométrico. Cone, opa, de primeira, eu já sei que não é, porque o cone é um sólido geométrico. O cubo é um sólido geométrico e o paralelepípedo também. Então, não pode ser essa questão aqui. Então, vamos ver se é a última. Quadrado, sim, figura plana. Retângulo, também figura plana. E círculo? Então, a última questão é a correta, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Uma bola de futebol, lembra qual o sólido geométrico? Opa, Tia Mônica, de primeira, né? Ele lembra uma esfera, né? Lembra uma bola, uma esfera. Cubo? Não. Cubo é parecendo um dado, né? E o cilindro, o cilindro parece aquela lata que a Tia Mônica tem, uma lata que eu guardo os meus pincéis. Então, pode ser uma lata de leite, né? Que lembra o cilindro. Então, vamos lá. Foram duas questões aí na primeira parte. Agora, nós vamos para a segunda parte da prova. Então, vamos lá. Quando vemos o elemento de frente, estamos usando a vista lateral? Não. Quando a gente vê a vista lateral, é de lado. Lembra que a Tia Mônica trabalhou com vocês o carro? A lateral do carro é o lado do carro, onde ficam as portas, né? Frontal, sim. A frente do carro. É a frente do carro. Superior, não. Tia Mônica, não é a parte de cima, né? Superior é a parte de cima, a parte aérea. Quem estava aqui na escola, nós fomos até a janela, olhamos um veículo de cima e vemos que a parte que nós vemos primeiro é a parte de cima do carro, né? Então, a resposta correta é frontal. Resolva com atenção 36 dividido por 6. Opa, Tia Mônica. Então, vamos colocar lá, Mar. 36, coloquei a chave e coloquei o 6 no meio. A Tia Mônica explicou para vocês que vocês vão contar de 6 em 6 até você conseguir atingir o 36. Porque aí fica mais fácil, né? Então, bora lá. 6, 12, 18, 24, 30 e 36. Aí eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, foram 6 vezes que eu contei o 6. Que deu o resultado 36 e eu fiz uma subtração. 6 menos 6, 0. 3 menos 3, 0. Então, tenho 36, tiro 36, eu vou ficar com nada. Então, se eu tenho 36 balinhas para dividir para 6 colegas, cada um vai receber 6, beleza? Aí nós vamos para o probleminha. Então, teve gente aí que ficou, ai meu Deus, como que faz? É só interpretar. Então, bora lá. O professor de educação física tem 15 alunos. Opa, alunos. Não, alunos, tá? Teve um errinho aí e a gente colocou um N a mais. Aí vocês, ó, por favor, corrijam aí. Alunos. E vai formar 3 times de futebol. Quantos alunos ficarão em cada time? Então, o tio tinha lá 15 alunos e ele vai formar 3 times. Então, eu vou fazer com 15 alunos dividir em 3 times. Então, 15 dividido para 3. Vou contar de 3 em 3 até eu atingir o 15. Não foi isso que a tia Mônica explicou para vocês? Então, 3, 6, 9, 12, 15. Então, achei o 15 e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes que eu contei o 3, 5 vezes que eu contei o 3, deu 15. Eu tenho 15, tiro 15 e vai ficar com nada. Então, qual é a resposta? A resposta é o número 5. Aí você vai lá e marca na questão de número 5, tá bom? Então, beleza? A resposta aí é 5. Então, tem que marcar, tá? Se não marcar na prova, aí você fica sem essa pontuação aí. Então, a resposta correta, 5. Agora, nós vamos para outro probleminha. Esse nós fizemos muito na sala, né? Sabrina tem 18 anos e sua prima tem a metade da sua idade. Então, quando a gente fala metade, a gente já sabe que vai ter que dividir por 2. Lembra que a tia Mônica falou? Todas as vezes que você vê a palavrinha metade, nós vamos dividir por 2. Qual a idade da prima de Sabrina? Então, Sabrina tem 18, eu vou dividir por 2. Então, a tia vai contar de 2 em 2 até eu atingir o 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18, beleza? Então, vamos contar aí quantas vezes eu fiz o 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 vezes que eu fiz o 2. 9 vezes o 2 vai dar 18. Então, 18, tiro 18. Eu vou ficar com nada. Então, olha só, qual é a idade da prima de Sabrina? É 10 anos? Não, 9 anos. Não é 14, 9 anos, beleza? Então, essas foram as questões aí que fizeram vocês pensarem um pouquinho, né? Porque teve que ler, pensar um pouquinho. Então, agora nós vamos para a próxima página. Nós também temos um probleminha aqui. Então, olha só. Hoje é quarta-feira e vou para a fazenda daqui 4 dias. Qual o dia da semana que vou para a fazenda? Então, a tia Mônica colocou aqui essas letrinhas representando os dias da semana. Porque você tem que saber os dias da semana, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu já estou aqui, ó, na quarta-feira. Daqui 4 dias eu vou para a fazenda. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Então, veja bem. Qual o dia que eu vou para a fazenda? No dia D. O que é o dia D? Então, vamos ver? Domingo. Então, eu vou marcar aqui, ó. Domingo. Tá bom? Beleza? Então, agora vamos lá. Qual a menor unidade de medida de comprimento? Quando a gente fala de comprimento, nós vamos lembrar logo do metro. Então, vai ficar fácil. Qual a única palavrinha que tem metro aqui, ó? Opa, metro. Então, é o milímetro. Miligrama é a menor unidade da grama. Mililitro é a unidade menor do litro, tá? Então, a resposta certa é milímetro. Bom? Então, nós vamos para a nossa penúltima questão. Qual é a unidade de medida utilizada para medir a quantidade de líquido? Então, quando a gente fala de líquido, a gente fala de capacidade, né? É miligrama? Não. Miligrama vai lembrar de peso, medida de massa. É litro? Sim, tia. Litro. Então, a resposta correta é litro. É milímetro? Não. Milímetro, acabamos de te falar. É a medida de comprimento. Agora, nós vamos para a última questão, né? Minha tia pesa 58 quilogramas e sua irmã pesa 26 quilogramas. Quanto pesa as duas juntas? Então, minha tia pesa 58, eu vou juntar com o peso da irmã dela. Então, ó, 58 mais 26. Então, eu tenho 8 mais 6. A tia Mônica contou e vai dar 14. Eu não posso deixar o 14 aqui. Eu vou deixar o 4 e levar o 1. Então, eu tenho 1 mais 5, 6. Mais 2, 8. Então, 84. Então, a resposta correta, 84. Essa prova de matemática, a tia Mônica fez, é uma prova bem, bem feitinha. Uma prova que vocês tiveram que realmente pensar para responder. Então, assim, quem tirou um 10 aí, foi um 10 bem recheado, com sabor de parabéns grande, tá bom? Então, essa foi a nossa prova de matemática. Eu espero que tenha também uma chuva de 10, de nota 10. Beijo no coração. Fiquem com Deus.